Vamos abrir? O que será? Vamos ver o que é? Eu quero saber O que que tem aqui? O que será que tem aqui? Eu quero saber É o que que tem nessa caixa? Tem que ser Eu quero saber Abre Abre mais Abre Está fechado Vamos abrir É o que? Abre 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 Abre